O que você quer, Alan? Recebi uma mensagem ontem. Caramba, você ainda usa isso aí, Alan? Idade na pedra é legal. É. Seu pai uma vez me disse que eu tinha que dormir com isso. E eu ainda durmo. A mensagem veio do escritório do seu pai, no fliperama. E daí? E daí? Esse número está desligado há 20 anos. Sam, duas noites antes de desaparecer, ele foi até a minha casa. Ficou dizendo que tinha descoberto. Estava falando de algoritmos genéticos, teleporte quântico. Ele disse que estava prestes a mudar tudo. Ciência, medicina, religião. Ele não ia desistir assim, Sam. Não ia desistir de você.